Ai caralho, porra, ela é foda, ela é foda, ela é foda Morde a fronha, pede tapa na hora da foda Que você tem essa porra? Ela é foda, ela é foda Que você tem essa, vai, viciado em piroca Que você tem essa, vai, viciado em piroca Que você tem essa, vai, viciado em piroca Essa mina ela é foda, essa mina ela é foda Que você tem essa, viciada em piroca Morde a fronha, pede tapa na hora da foda Morde a fronha, pede tapa na hora da foda Toda golosa, toda golosa, igual a minha porra da piroca Toda golosa, porra, caralho, igual a minha porra Aí mulher, aí mulher, uma perguntinha pra tu Taca a buceta lombrificada, tá? Taca a buceta lombrificada, responde, porra Se taca a buceta molhada, então pode jogar a buceta na vara Taca a buceta lombrificada, responde Taca a buceta lombrificada, responde, porra Se tiver a buceta molhadinha, pode tacar a buceta na vara Tá com você, tá loucruificada Ai caralho, porra Ela é foda, ela é foda Ela é foda Morde a fronha Pede tapa na hora da foda Que você tem essa, porra Ela é foda, ela é foda Ai caralho, ai caralho, porra Que você tem essa, vai Viciada em piroca Que você tem essa, vai Viciada em piroca Essa mina, ela é foda Essa mina, ela é foda Que você tem essa, viciada em piroca Ainda morde a folha, pede tapa na hora da foda Ainda morde a folha, pede tapa na hora da foda Toda golosa, toda golosa, igual a porra da porra Toda golosa, porra, caralho Igual a ré porra Ai mulher, ai mulher, uma perguntinha pra tu Taca a buceta lombrificada Tá Taca a buceta lombrificada Responde, porra Se taca a buceta molhada, então pode jogar a buceta na vara Taca a buceta lombrificada Responde Taca a buceta lombrificada Responde, porra Se tiver com a buceta molhadinha, pode tacar a buceta na vara Taca a buceta lombrificada Taca a buceta lombrificada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lombrificada